Olá pessoal, então sejam bem-vindos de volta a parte 2 da aula de regularização. A aula passada nós paramos no slide 29, aqui, onde a gente estava falando sobre regularização L1, regularização L2. Na verdade a gente veio falando várias formas de regularização, né? Primeiro, coletar mais dados, se não for possível coletar mais dados, vamos gerar dados artificialmente, chamado Data Augmentation, não sendo possível ou não sendo suficiente coletar mais dados e fazer Data Augmentation, reduzir a capacidade da nossa rede, eliminando talvez camadas ocultas, talvez número de neurônios, e usando o esquema de early stopping. E também, e aí a gente viu que também é uma possibilidade usar as normas de pênalti, tanto L1 como L2. Então eu fiquei devendo para vocês um exemplo de L1 e L2, inclusive a gente comentou o exemplo em PyTorch, né? Como seria feito, por exemplo, em PyTorch. Apenas é necessário, lá dentro do otimizador, colocar o wait decay e o valor, né? Que é aquele parâmetro λ de quanto vai ser o pênalti. No caso, esse wait decay aqui, ele já é o L2, né? Não há como escolher o L1 nesse, pelo menos para esse otimizador, tá? Tem outras formas também, né? Fazer na mão, enfim, várias formas. Eu fiquei de mostrar, na verdade, um exemplo em Keras, que também é super simples. Então eu trouxe aqui um exemplo de regularização usando uma regressão linear. A base de dados que eu vou usar é do Boston Housing. Para quem nunca viu essa base de dados, são 13, na verdade, são 506 linhas, 506 amostras por 14 colunas. 13 de características e uma que vai ser o nosso Y. 13 características é crime per capita da cidade, total de população naquele lugar, número de quartos médio ali pelas casas, enfim, número de casas construídas antes de 1940 e a ideia é prever a média, o valor das casas, né? Então é um problema de regressão e não de classificação, tá? Vocês vejam que na maioria das aulas eu não estou muito preocupado em explicar o problema para vocês, né? Porque basta a gente saber se o problema é classificação ou é regressão. A ideia não é apresentar um grande set de problemas. Vou até fazer um curso futuro apenas com problemas, né? Apenas, ó, problema é esse, vamos resolver desse jeito. O problema é esse, vamos resolver desse jeito. Mas por enquanto eu não estou muito preocupado com o problema, né? Basta saber que é um problema de regressão, que eu tenho 13 características de entrada e uma de saída. E não é tão, né? Não precisamos complicar mais que isso. Então vou usar esse problema do Boston Housing, que inclusive tem direto no dataset do Keras aqui para abrir. não precisa usar Colab ou fazer importação com o MPAI, né? Faça a normalização padrão. Eu não vou precisar dividir em treinamento e teste, porque o próprio load do Keras aqui, ele já traz os sets para mim certinhos, tá? Vou construir, então vou fazer a normalização. Opa, o que aconteceu? Ah, não apertei aqui em cima. Então vou fazer o download da base. Vou fazer a normalização, ok? Vou montar o meu modelo, sequencial, três entradas, apenas um neurônio. Lembrando que eu estou fazendo uma regressão linear, extremamente simples, ativação linear. E olha só que eu coloco o regularizador. Kernel. No caso, esse regularizador é para os pesos e o bias. Então eu tenho duas funçõezinhas, dois objetinhos diferentes aqui, um para o kernel e um para o bias. Então para o kernels eu seto o regularizador L2 e para o bias também um L2 com determinado parâmetro, ok? Vamos rodar aqui. Como é a regressão loss MSE e a métrica também MSE. Vou fazer meu fit normal. Aqui eu escolho o batch size, né? Acho que eu não sei se eu tinha comentado com vocês na hora do fixe você consegue escolher o batch size e o keras por si só já faz a divisão certinho, né? Então a cada, então são 81 bets aqui, porque eu estou usando 5 de batch size, né? E aí eu posso imprimir os pesos. Percebo que os pesos aqui ficam em torno de 1, 2, né? 1,8, 3, quase 4 e o bias até grande, até 22 aqui, né? Se a gente, vamos extrapolar aqui, vamos colocar 20 de regularização para os pesos. Então construímos o modelo de novo, treinamos de novo e os pesos, olha lá, né? Vão ficar mais próximos de zero. Lembrando que a regularização L2, ela faz com que os pesos shrink, né? Que eles encolham. Então estou dando um peso bastante grande, então eu estou dizendo, olha, eu quero que os pesos sejam pequenininhos. E é, na verdade, isso que aconteceu aqui, né? Como eu deixei aqui o bias com um parâmetro bem pequeno, ele ainda ficou em 22. E o resultado aqui para a gente pouco importa, né? Na verdade, esse exemplo é mais para mostrar aonde que eu ponho o regularizador. Posso colocar em cada uma das camadas, então eu posso ter uma camada que tem regularizador, a outra não tem, né? Tem um activation regularizer. Esse regularizador aqui é algo importante de se dizer que esse parâmetro aqui leva em consideração o tamanho do minibat, né? Então tem que cuidar. Quanto maior teu minibat, talvez esse parâmetro você tenha que ajustar de acordo com o tamanho do minibat, tá? Então o importante aqui é mostrar que é onde eu coloco, né? Na construção do modelo e o efeito. O efeito que ele causa aqui. Ok? Então mostrado aqui o exemplo de regularização com Keras, agora a gente entra numa regularização que o pessoal gosta bastante de usar, né? Que é a regularização por dropout. Aí a gente já começa... Vejam. Vamos buscar lá na internet. Neural Network History. Olha só como as coisas acontecem. A gente já passou... Vamos ver se eu consigo aumentar a imagem. Então a gente passou pelo Perceptor, Underline, Regressão Logística aqui no meio, né? Aí a gente teve o problema do XOR, opa, sem múltiplas camadas a gente não consegue resolver. Então daí a gente aprendeu o Multilayer Perceptor. Então, vejam que o dropout é algo que apareceu aqui assim, olha já. Então ele já faz parte, é um tipo de regularizador que já é... Aí com os adventos do Deep Learning, né? Já tem, inclusive, se vocês olharem aqui o autor original do dropout, um deles é o Hinton, né? Embora algum defenda que isso aqui foi criado até antes, né? Mas, enfim. Ok. O artigo fica aqui para vocês lerem. É bem interessante esse artigo. Então ele tem toda uma explicação do porquê, né? Dropout, ó. Uma maneira simples de prevenir que é a rede neural overfitting, né? Então esse tipo de técnica dropout, mais do que os outros regularizadores, então, aqueles outros regularizadores que a gente já falou antes, que é mais dados, data augmentation. Data augmentation é bastante relacionado aí com o Deep Learning. É reduzir a capacidade da rede. Isso aqui não é Deep Learning. Porque Deep Learning pega redes extremamente grandes, né? Eles topam e o pessoal gostava de usar muito em redes neurais puras, e não necessariamente em Deep Learning. L1 e L2 tem um pouco em Deep Learning, mas não é muito. Agora, dropout, a maioria dos modelos aplicam dropout em Deep Learning. Então a gente já está aí no mundo Deep Learning, né? Até porque o mundo Deep Learning, ele tem uma... O que é Deep Learning e o que é redes neurais, né? Essa borda, ela não é extremamente clara, né? Basicamente, Deep Learning tem muito mais camadas ocultas, mas o que realmente diferencia Deep Learning de uma rede neural tradicional é o esquema de Feature Learning. Inclusive, mostrei para vocês a aula passada, né? Que é aquelas camadas fazendo a transformação dos meus dados, né? A ideia de fazer um Fourier inteligente, vamos dizer assim. Então eu tenho uma transformação de espaço aprendida pelo modelo, certo? Então essa é a ideia do Deep Learning, é a que traz o Feature Learning para a gente. A gente vai entender mais para frente como é que isso vai acontecer, tá? Então os artigos originais lá datam de 2012, um pré-print, né? E dos mesmos autores aqui depois publicado em 2014, certo? E a ideia do Dropout, por incrível que... Funciona muito bem, mas por incrível que pareça, ela é extremamente simples. Qual que é a ideia do Dropout? Desligar nós. Então vamos supor que eu estou fazendo este mini-batch, então neste mini-batch eu vou desligar este nó, este nó, este nó, este nó, este nó. Certo? E aí eu posso dizer a probabilidade de desligar nó. Sei lá, 50% dos nós vão ser desligados a cada mini-batch. Então, por exemplo, no mini-batch 1 vai ser este, este, este e este desligado. Já no mini-batch 2 poderia ser este, 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 este e este. No mini-batch 3, não muda a cor. No mini-batch 3, então, poderia ser outros neurônios. Poderia ser este, 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 este e este, né? É aleatório, certo? Eu vou desligar a cada mini-batch, a cada atualização de peso. Cada vez que eu faço uma atualização de peso, eu desligo neurônios aleatórios das minhas camadas ocultas. Normalmente, este valor fica aí entre 50%, isso vem do artigo original, mas valores de 0,2 a 0,8 são bastante comuns de a gente encontrar na literatura. Professor, qual é a porcentagem de neurônios que é melhor eu desligar? Não sei, só testando. Você tem que testar teu modelo com 0,2, vê resultado. Testa com 0,3, vê resultado. Testa com 0,4, vê resultado. Certo? Não existe um valor mágico aí, tá? E vejam que a gente não faz dropout na camada de saída. Ora, isso é bastante óbvio, porque se eu fizesse dropout, imagine um classificador com três classes, nesse caso. Se eu desligo esse classificador, então, naquele mini-batch, é como se essa classe não existisse? Não, isso não dá para fazer, né? Então, o dropout é sempre nas camadas ocultas, ok? Como que eu faço esse dropout? Como é que é implementado lá na biblioteca, né? Eu simplesmente faço uma amostragem de Bernoulli, né? Então, eu chuto um número randômico aqui, né? Primeiro, eu seto qual é a probabilidade. Vamos supor aí que é 50%. Eu chuto um número... Então, deixa eu até escrever aqui. Então, é 0,5. Certo? Essa é a P. Daí, eu chuto um número randômico. Vamos supor que eu chutei aqui entre 0 e 1, eu chutei 0,7. Então, se esse número randômico for menor que P, para todo V é igual a 0, C, V for menor que P. C, C for menor que P, eu coloco 0. Se for maior, eu coloco... Aqui está errado. 1. Então, esse valor aqui do meu Vzinho vai ser 1. Então, 0,7 é maior que 5, é? Então, Vzinho é igual a 1, né? E aí, eu faço o que? A é produto... Esqueci o nome do produto, mas é a multiplicação do vetor ponto a ponto. Então, 0,5 vezes 1 fica o próprio... Aliás, o peso, né? A saída do neurônio vezes 1 fica a própria saída do neurônio. Ao passo que se eu chutasse um 3 aqui, e não um 7, o 3 é menor que a probabilidade? É. Então, esse V vira 0, a saída A do neurônio vezes 0 vira 0, e eu acabo... Se eu seto essa saída aqui como 0, é como se eu realmente desligasse ele, porque ele não vai influenciar nenhum dos neurônios na frente. E quando eu for atualizar peso, como a saída dele é 0, aquela derivada vai ser 0, que vai multiplicar 0, que vai virar 0, que vai ajustar 0 aqui para trás também. Então, eu não preciso tirar o neurônio da rede. Basta com que eu faça que a saída dele se torne 0 durante essa etapa de atualização de peso. Ok? Aqui é só a forma de implementar, né? Então, quando a gente... Só tem um probleminha aí, né? Só tem um probleminha, que é o seguinte... Vamos voltar aqui. Se eu desligo 50% dos neurônios... Imagina que eu desligo 50% desses neurônios. Só chega 50% da informação nesta camada. Ok? É como se fosse... Cada um fosse um cabo de energia elétrica. E aqui eu preciso de X de energia, só que eu vou chegar a X menos 5, porque esse cara aqui vai ativar 0. Ele deveria estar ativando alguma coisa grande, mas vai ativar 0. Então, quando eu desligo 50% desses neurônios aqui, apenas 50% da força possível geradora, da força possível de sair dessa camada, chega na próxima camada. Ok? E isso é ruim, porque a tua rede neural vai aprender de forma... Não é certo. Por que não é certo? Porque eu vou fazer esse dropout apenas no treinamento. Vou fazer apenas no treino, e não no teste. No teste eu vou usar todos os neurônios. Certo? Eu não vou desligar nenhum teste. Então, se eu desligo no treinamento, ou seja, para toda a etapa de treinamento está chegando 50% menos energia na camada posterior, e não desligo no teste, no teste chega 100% da energia da camada posterior. Isso vai dar um erro numérico aqui, né? Porque eu estava trabalhando mais ou menos na margem de 50%, agora eu tenho um input muito maior. Então, o que que acontece? Acontece que quando eu vou fazer o treino, eu faço o dropout. Já quando eu vou fazer a predição, ou também a inferência, fazer predição, inferência, ou como está aqui, inclusive no código, fazer a avaliação, que é realmente usar a rede neural, isso aqui tudo quer dizer a mesma coisa. Predição, inferência, avaliação. Tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, se eu faço o dropout no treino, e lá na predição, na avaliação, eu também tenho que diminuir aquele peso. Então, eu faço um A, né? Para a saída de cada um dos neurônios, eu faço eles multiplicado aqui pela diferença da probabilidade. Se eu desliguei 70%, quer dizer que só chegou 30%, então eu faço A vezes 30%, para que a mesma capacidade, né? A mesma capacidade numérica que saiu da camada anterior chegue na camada seguinte, tá? Então, no treino eu faço o dropout, e na hora de fazer as predições, eu normalizo aqui, né? As saídas dos neurônios para ficar condizente com a magnitude que eu usei durante o treino. Tá bom? Por que que o dropout funciona? Tá? Porque imagine a seguinte situação. Vamos supor que este neurônio aqui, vamos supor que este neurônio aqui estava aprendendo a identificar o olho do gato. E este neurônio aqui estava aprendendo a identificar o rabo do gato. A hora que eu desligo esse neurônio, eu vou forçar que outro neurônio aprenda a identificar o olho do gato. Entendem? Então, eu não fico confiante apenas de um neurônio. Olha, apenas este neurônio aqui é o cara responsável por identificar se o olho azul é vermelho. Ao passo que, durante o treino, eu desligo este cara, eu forço com que outra pessoa, outro neurônio, aprenda a mesma característica, ou faça inferência sobre a mesma característica. Então, a gente diz que a gente não confia ou não deixa para uma conexão particular tão pesada, o aprendizado. Então, se um neurônio é responsável por ver a cor do olho, agora, com o dropout, eu faço com que com dois ou três neurônios sejam responsáveis por ver a cor do olho. Certo? Então, eu faço com que esse aprendizado seja de forma mais distribuída na rede. Ok? Então, eu considero que outros caminhos na minha rede vão trazer ou vão tentar descobrir o mesmo tipo de informação. Então, eu vou ter mais conexões tratando sobre o mesmo problema. outra coisa é provado lá que os valores vão ser mais melhor espalhados, tá? No sentido de que é mais ou menos uma forma de fazer ali dois. Se vocês olharem aquele artigo sugerido, vocês vão ver prova disso. e você também pode colocar probabilidades diferentes, né? Então, no Layer 1 o Dropout é de 50%, no Layer 2 é 20% e assim sucessivamente. O pessoal gosta também de fazer proporcionar o número de unidades, né? Então, sei lá, no Layer 1 eu tenho mil unidades vai ser 50%. No Layer 2 eu só tenho 100 unidades vai ser só 20%. Tá? Não é uma ideia ruim. Ok? Então, o Dropout ela leva uma situação realmente de co-interpretação. Eu faço com que dois ou mais neurônios interpretem a mesma característica, a mesma, né? Que façam inferência sobre a mesma característica. Ok? Pra quem não fez minhas aulas de aprendizado de máquina básicas, eu também vou fazer esse curso disponibilizar no YouTube. Existe um modelo que chama Assemble Assemble Machines. Vamos até procurar aqui. Assemble Classifiers. Vamos pegar umas imagens bonitas aqui. Essa imagem aqui, talvez essa aqui esteja melhor. Qual que é a ideia? A ideia é que uma amostra seja jogada um classificador, dois classificadores, três classificadores, quatro classificadores. poderiam ser uma rede neural, duas redes neurais, três redes neurais, quatro redes neurais. Aí, essa rede neural aqui diz que é classe 1, essa rede neural diz que é classe 1, essa rede neural diz que é classe 2, essa diz que é classe 1. São redes neurais diferentes, iniciadas com pesos diferentes, treinadas com minibets diferentes, com parâmetros diferentes, portanto, elas podem ter uma decisão aqui, uma predição diferente. e daí eu uso aqui, por exemplo, o voto majoritário, são três votos para classe 1 e um voto para classe 2, então eu vou dizer que é classe 1. Isso é um assemble, é um comitê de máquinas. É quando eu junto diversos classificadores diferentes, aqui no Deep Learning nós estamos trabalhando com um classificador apenas, mas a ideia do comitê de máquinas é quando eu junto vários classificadores diferentes, cada um fazendo uma predição diferente e depois eu faço um voto majoritário. Tem muitos o Scikit, se a gente entrar na tabela do Scikit aqui em classificadores, tem toda uma sessão dedicada a métodos de assemble. É um pouco mais complicado que isso, mas basicamente dá para entender. Então, a gente diz em Deep Learning normalmente a gente não faz assemble, porque esse modelo aqui, esse modelo número 1, ele é muito grande, ele é muito demorado normalmente para treinar. Então, se eu tenho algo muito demorado para treinar ou para fazer inferência, normalmente eu não vou usar 4, já que 1 é demorado, eu vou usar 4 para demorar mais ainda. Não, então normalmente eu uso um só. Lembrando que modelos de Deep Learning é sempre para problemas bastante grandes e complexos. Então, a gente não faz, com os modelos de Deep Learning, a gente não costuma fazer assemble. porque é muito caro de fazer o fit de redes neurais, o fit demora bastante. Porém, a gente pode encarar que o dropout nos gera um modelo diferente para cada minibet. Como assim, professor? Oras, se você, nesse minibet, desligou esses neurônios em vermelho, é como se você tivesse um modelo considerando apenas 5 neurônios. No outro minibet, se você desliga os neurônios em azuis, será? Você desliga este, este, este e este neurônio? Então, você tem um outro modelo com outros neurônios com outros pesos. Então, é mais ou menos, mais ou menos, equivalente a eu ter um assemble, a eu fazer o dropout é mais ou menos equivalente a eu fazer um assemble. tá? Então, quando eu faço minibet, as interações, nós essencialmente estamos gerando aqui dois na H modelos onde H é o número de neurônios ocultos. Então, a gente, na verdade, usando o dropout é mais ou menos a ideia do assemble. Ok? Embora a gente tenha a ideia de weight sharing, isso aqui a gente já vai falar para vocês depois. mas isso aqui daí acaba agindo como uma forma de regularização. Talvez a gente explique melhor depois. Durante a inferência, nós poderíamos, se a gente quisesse, a gente podia usar a cada minibet salvar os pesos, certo? E usar isso como modelos separados e depois fazer média. Como é feito nos exemplos, né? Porém, isso é muito caro. Muito caro. Tá? Porém, o fato de a gente fazer média do log likelihood, o fato de a gente estar usando uma média dos log likelihood, isso já é mais ou menos equivalente à média geométrica também. Então, no fim das contas, fazer o dropout é uma forma de fazer assembles e se a gente usa uma métrica de avaliação de custo com mediana, é como se a gente já estivesse fazendo aqui o voto majoritário ou pelo menos algo parecido com o voto majoritário no assemble. tá? Então, então, a gente, na verdade, tem o dropout e funciona como um assemble, mais ou menos como um assemble. Não é exatamente, mas acredita-se que os efeitos são bastante próximos. Ok? Enfim, o fato é que, na verdade, no fim das contas, a gente implementa o dropout inverso. Por quê? Lembra que o dropout ele é feito durante o treinamento e depois eu faço uma reescala das ativações lá na hora de fazer o teste, na hora de fazer a predição. Normalmente, é implementado ao contrário. a gente faz o dropout durante o treinamento, mas a gente faz a escala para cima dos neurônios e não... a gente faz a escala para cima durante o treinamento e durante o teste a gente não faz escala nenhuma. De novo, no original a gente não faz escala no treinamento e escala o teste para baixo. No dropout inverso, a gente escala o treinamento para cima e não faz escala das ativações durante a inferência. Por quê? Porque, teoricamente, você vai treinar a rede só uma vez, por mais que o dropout seja custoso, um pouco custoso, é só uma vez o treinamento. Uma vez treinado, esse modelo vai ficar em produção anos, meses, bilhões, milhões de vezes vai ser chamado o modelo. então, é mais barato fazer reescalar aqueles fatores de saída da rede durante o treinamento. É só por uma questão de eficiência computacional. Computacionalmente, aqui é computacionalmente mais barato se o teu modelo for usado durante um bom tempo. Vai estar economizando. Ok? Como é que faz o dropout? Muito simples. Em PyTorch, define uma variável e usando a API funcional do PyTorch, a gente chama a dropout, chama lá a própria variável, o próprio modelo. Dropout é onde? No alt aqui. Então, alt, alt. É a probabilidade e aqui, training.self-training. Por quê? Porque esse modelo aqui ele é usado tanto no treinamento como no teste. Lembra que no treinamento eu tenho que fazer o dropout e no teste eu tenho que fazer a reescala. Ou o contrário. No caso aqui, é o contrário. No caso, o PyTorch implementa o inverso. Então, no treinamento eu tenho que fazer a reescala e no teste, não. Então, eu tenho que colocar um training igual a true, training igual a false aqui, para dizer se eu vou ou não vou fazer o dropout. Não vou fazer o dropout durante o teste. Isso usando a funcional, usando o orientado a objeto, é mais simples ainda. Simplesmente depois da saída, depois da relu aqui ou de qualquer outra função de ativação. Dropout, drop, prova. Veja que aqui não precisa nem colocar se essa etapa de treinamento ou de teste, porque o próprio módulo sequência já entende. Tá ok? Então, aqui, dropout numa camada. Então, aqui temos uma camada linear relu dropout mais uma camada linear relu dropout e a última camada que é a de classificação. Certo? Lembrem que aqui no Python, então, tem aqui eu tenho que dizer se o treino é verdadeiro ou é falso. Como é que eu faço isso? Chama essas funções aqui, ó. Model.train vai setar essa funçãozinha, Model.train vai setar training igual a true. Model.evol vai setar training igual a false. Então, Model.train treinamento true então faz reescala, certo? Aqui, na hora de usar, daí não precisa fazer reescala porque está falso aqui. Ok? Porque o modelo é o mesmo usado tanto aqui como aqui embaixo. Não pode esquecer, né? Se você esquecer esse train train evol você vai fazer reescala aqui e vai fazer reescala aqui embaixo. E aí vai dar pepino no teu modelo. Ok? Continuando, então, esse é o efeito do dropout, né? Então, vocês percebem aqui que eu estou treinando, então, tem a curácia do treinamento e a curácia do teste para parar, para parar. E chega um certo momento que a curácia acaba separando, né? Do treinamento começa a ser muito maior e a do teste muito menor. Aliás, desculpa, treinamento e validação. O teste a gente só faz uma vez, então, essa linha preta. Quando a gente usa dropout, tanto a curácia do treinamento como da validação acabam ficando muito próximos. Embora, aqui, eu acertei mais ou menos uns 97%, aqui foi mais ou menos uns 96%, está um pouquinho para baixo. Então, o dropout aqui deu uma atrapalhada, né? Aí tem que ver, talvez a quantidade de dropout aí esteja muito grande, né? Talvez eu tenha que desligar menos neurônios para fazer com que essa taxa de acerto continue aqui em cima e eu não tenha o meu overfitting. Tá? Não sei se deu para entender aqui, mas qualquer coisa, mas a ideia é quando a curácia começa a ser muito diferente de treinamento e teste, é porque eu começo a ter um overfitting. Dropout justamente serve para evitar overfitting. Por que que diminuiu a curácia no fim das contas com dropout? porque talvez eu tenha dropado demais, né? Quem quiser dar uma olhada no exemplo, está lá no meu material, está aqui no material original do professor Sebastião. Tá? Algumas dicas. Não use dropout se o teu modelo não tiver overfitado, né? Então, testa o teu modelo sem dropout em ele funcionando ok, não precisa usar, né? O dropout é uma solução aí para overfitting. tá? Então, a ideia é sempre aumentar a capacidade, né? A ideia é sempre pelo menos do deep learning é que você aumenta essa capacidade do modelo, né? Para ele ser mais inteligente, quanto mais neurônios melhor a função que você aprende e usar dropout aí para evitar que ele overfit. Tem outras ideias, por exemplo, tem a drop in weight, não é dropout, é drop in weight, que a ideia é só desligar alguns pesos, algumas conexões. Isso não funciona muito bem, tá? Já vou adiantar para vocês. que é o drop connect. Tem mais possibilidades, né? Mais coisas que dá para fazer, mas é bem menos popular e na verdade não funciona tão bem, tá? O artigo original se alguém quiser ver sobre o drop connect. Então, como dica aqui, fica a leitura do artigo original do dropout, tá? para entender bem o que está acontecendo, quais são os efeitos do dropout. Para terminar, deixa eu mostrar para vocês uma aplicação do dropout em Keras. Então, vamos iniciar o nosso kernel aqui, fazer as importações. Aqui eu vou estar usando o fashion minister, é o mesmo exemplo de algumas aulas atrás. Tá? Normalizo os dados, porque aqui é imagem, né, gente? Então, normalizo os dados dividindo pelo 255 que é o máximo. Faço um reshape porque é imagem de 28 por 28 para ficar 7, 8, 4. Construo o modelo, olha só como é simples fazer no Keras. Depois da camada densa que tem ativação relu, coloco um dropout de 0, 2. Tá? Bem simplesinho de fazer. Depois, obviamente, coloco mais a última camada. Então, crio meu modelo. Tá aqui, ó. Inclusive, ele aparece como uma camada separada. E faço o treino. Aqui tem uma coisinha diferente, eu coloco um history recebendo o resultado do meu treino e seto o tamanho do batch size para ficar certinho, né? E seto validação split. Lembra? Que eu vou... Aqui, ó. São 60 mil de treino, 10 mil de teste. Eu não tenho validação. Pessoal, mas se eu não tenho validação, como é que eu vou avaliar a validação, o resultado da validação, né? Para ver se eu tenho overfit. O próprio Keras faz isso para você, ó. Daqueles 60 mil, 10%, né? Ou seja, 6 mil vai para validação. Ainda sobra 54 mil para fazer o treino divididos em batch de 100. Então, eu tenho 540 batch. Ok? Então, eu vou treinar. Vai demorar um pouquinho. Esse history aqui vai servir justamente para a gente fazer o plot, né? este plot aqui, né? Tá? Então, está treinando. Coloquei 20 épocas. Coloquei demais. Será só para a gente ver, né? Agora, vamos esperar. Depois de treinar, eu vou fazer a avaliação, né? Lembrando, sempre faço do treino e do teste. Tem que estar próximos esses valores. 18. Então, estão prós. Vamos ver se vão ficar próximos os valores. Tá ok? Se eu quiser ver o treinamento e validação, eu pego o history.history, que é aquele que retornou do modelo, e digo lá que eu quero descobrir a curácia e quero descobrir da validação, do treino e da validação. Então, a curácia do modo esparso na validação, curácia do modo esparso do treino. Lembrando que o modo esparso é só para mim não precisar fazer codificação on-hot nos meus labels, né? Então, tem o plot. Tem treinamento e validação. Vê que as coisas ficaram bem próximas, hein? Se eu treinasse mais, ia subir mais aqui, pelo jeito. Tá ok? Então, essa aula seria isso aí. A aula que vem, a gente avança. Deixa eu me lembrar por que a gente avança. Rapidinho. a gente avança para os métodos de normalização e inicialização dos pesos. Até lá.